O Instituto Pense tem como missão promover a saúde infantil. Ele entende que o conhecimento possa ser o agente transformador de uma sociedade. E por isso, desde 2012, o Instituto Pense vem sendo reconhecido em todo o Brasil por suas atividades de ensino, pesquisa, produção e disseminação de conhecimentos em saúde infantil. O Pense atua com três pilares principais, pesquisa, ensino, projetos sociais e voluntariado, sempre relacionados à saúde infantil. O Centro de Pesquisa é composto por uma equipe fixa, em dedicação exclusiva à pesquisa, que dá suporte aos profissionais do Hospital Infantil Sabará e aos núcleos de pesquisa. O Instituto Pense definiu seis áreas prioritárias para incentivo às pesquisas institucionais. A cada ano, nota-se um aumento no número de propostas de pesquisa e o interesse crescente do corpo clínico. Uma das pesquisas mais impactantes é o projeto de triagem neonatal para imunodeficiências. Em parceria com o ICB da USP, este estudo pretende validar a importância de um exame laboratorial realizado no recém-nascido, junto com o teste do PEZIN, para detectar problemas de imunidade que causam infecções graves ou repetidas de crianças de todo o país. Em parceria com o Instituto de Estudos Avançados da USP, o projeto de geoprocessamento de doenças é uma iniciativa pioneira que busca mapear fatores de risco para doenças a partir da interpretação de variáveis geográficas, climáticas e sociais. É um trabalho multiprofissional de interesse global para as grandes cidades por detectar desordens e agravos da saúde infantil a partir de dados socioeconômicos e ecológicos. Outros núcleos representativos do PENSE estudam as doenças respiratórias e as dificuldades alimentares na infância e estas pesquisas têm gerado várias publicações em revistas importantes de ciências, agregando prestígio e reconhecimento ao Instituto PENSE. O Comitê de Ética em Pesquisa, cujos membros doam horas de trabalho voluntário em prol da qualidade ética na pesquisa, é de importância capital. O Comitê aprecia todas as pesquisas antes de seu início. O projeto CRECH é um estudo que avalia aspectos nutricionais e do desenvolvimento neuropsicológico de crianças de creches de um bairro de grande vulnerabilidade social com o objetivo de contribuir com as políticas para o desenvolvimento saudável das crianças na primeira infância em periferias urbanas. Para o Instituto PENSE, a humanização não é somente um conceito, mas uma filosofia de trabalho que deve permear todos os projetos da instituição. O projeto de formação de voluntariados continuamente seleciona, capacita e treina voluntários para atuarem no Hospital Infantil Sabará e em outras instituições de saúde do país. A missão dos voluntários é ajudar as crianças e suas famílias em situação hospitalar a enfrentarem positivamente a delicada situação imposta pela internação. O Instituto PENSE tem muito orgulho de ser referência em voluntariado. Nosso centro de ensino contribui para a disseminação do conhecimento e para a educação continuada dos profissionais da saúde do Hospital Sabará. A realização de congressos, simpósios e fóruns, além da produção de livros e videoaulas disponíveis na plataforma de ensino à distância. Outro projeto de grande impacto social está sendo realizado pelo Instituto PENSE em oito cidades do estado do Amazonas. O projeto Pronom do Ministério da Saúde, por meio de videoaulas, contempla o treinamento de profissionais da saúde de diferentes níveis para o reconhecimento de sinais e sintomas precoces do câncer infanto-juvenil. O Instituto PENSE é uma associação sem fins lucrativos. O modelo de gestão e perenidade da instituição tem como fonte de financiamento a Fundação José Luiz Egídio Setúbal, através de um fundo patrimonial sustentado pelos resultados financeiros do Hospital Infantil Sabará. O PENSE é o braço de ensino, pesquisa e projetos sociais da Fundação. Percebe-se a importância da sustentabilidade e do compromisso social para o Instituto PENSE. É assim que ele deseja influenciar a sociedade a cuidar das suas crianças.